Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E aqui sabe tudo, escondendo lágrimas E choram na despensa, num chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não, na frente de quem não traiu ninguém Hoje eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Mas iria onde diga em uma citrus pra mulherada Busque no chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não, na frente de quem não traiu ninguém Bom, eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Bom, eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Vai! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Vai achando que não vai doer E você molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando teu pó repassar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Jogado, pijão E Cezé Felipe e Marcio Sensação É mais uma pra cabeça Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido ou não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Olha Diferença entre ele e eu Mas e se é o Didi Knox? Sucesso com a mulherada A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama Dormi a velada E na dele meia e cobertor É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua ponta E o seu corpo É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua ponta E o seu corpo Pente É onde o amplificador Mas e se é o Didi Knox? Sucesso com a mulherada O tempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama Dormi a velada E na dele meia e cobertor É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua ponta E o seu corpo É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua ponta E o seu corpo quente Amplifica, bebê Houve um tempo em que você pra mim Era o ar que meu pulmão respira Era o mais importante que a lua da noite E o sol do meu dia Mas o amor É como uma flor Que quando não pega Morre Você não cuidou Do meu sentimento Olha o que acabou acontecendo E a vontade de te amar Acabou E perdeu que chora E quem achar que devolou E a vontade de te amar Acabou Quem perdeu que chora E quem achar que devolou E sofreu meu coração Cançou Mas e se é o Didi Knox Sucesso com a mulherada Mas o amor É como uma flor E quando não pega Morre Você não cuidou Do meu sentimento Olha o que acabou acontecendo E a vontade de te amar Acabou Quem perdeu que chora E quem achar que devolou E a vontade de te amar Acabou Quem perdeu que chora E quem achar que devolou E a vontade de te amar Acabou Acabou Quem perdeu que chora E quem achar que devolou E sofreu meu coração Cançou Quem perdeu que chora E quem achar que devolou E sofreu meu coração Cançou Só um dos corações Só um dos corações Me escondo o sentimento Me dando um sorriso Não quero Não quero seu amor Me dê só um momento É disso que eu preciso É só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Mas e se eu te digno, você é sua mulherada Nós dois, seu colchão Bagunça e cima, quero consolar castanho É uma alucinação, se faz eu acho bom Até parece que eu tô vivendo um sonho, é só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração, meu bem Só liga-me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem Só liga-me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem Só liga-me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem Pra dançar colado Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox Oficial Ritmo dos Mega